Então vamos com a nossa próxima batalha aqui no Fitness Arena, batalhas de tiktokers E a próxima dupla é Thomas Inok e Kelvin Bertone Os anjinhos do tiktok Vamos lá E a outra dupla A gente tem Luan Street, Suzana Tavares Esquece Vamos lá, chega mais, chega mais, chega mais Chega aqui duplas Chega aí duplas Se cumprimentem, cumprimentem Dê o melhor de vocês e mostre quem é o mais hype É isso, sucesso Vamos lá, é o seguinte A gente vai tocar uma outra sequência de três músicas E dessa vez no freestyle a gente vai com o funk pra vocês Então já sabe no freestyle, uma vez de cada um Trinta segundos, trinta, trinta, trinta Depois a dupla no freestyle também Fechado? Preparados? Dupla número um, dupla número dois Vamos lá Solta o som DJ Bevick Joga na cara, fala que me ama No quarto, na sala, no canto da cama Eu sei que eu vou decidir Quando a minha tranca, seu corpo me canta Oh, não joga na cara Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota na cara, bota na cara Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota em mim Bota na boca, bota na cara, bota em mim Que hermosas as mulheres bailando em cima de mim Para o vale, foca nela, morreria da paz A inicia e milaguda, o que passas me cita Vou botar, vou botar Vou botar, vou machucar Poxa tropa de LK Muito bom, vamos de freestyle, não para não DJ DJ Vamos, vamos, revida, na mesma 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 8 6, 7, 8 Toma, 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 toma Tachá, tachá 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10 7, 8, 8, 9, 10 Muito bom, muito bom Que batalha, que batalha Que batalha, galera Eu acho que o público não esperava por essa batalha Eu não esperava, você esperava? Eu tô surpreso aqui, esquece, esquece Vamos lá, quem acha que o mais hype foi a dupla número 1, solta, gritou Vamos lá, quem acha que o mais hype foi a dupla número 2, solta, gritou Essa daí, hein? Rapaz, o bicho pegou, e agora? Vai, 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 vai Vai, então vamos lá, ó, então Mais uma vez, a mesma sequência A mesma sequência A mesma sequência de 3 músicas, certo? É o que vocês querem, a outra? Só freestyle, acho que vocês querem só freestyle A de freestyle e de dupla, vá, beleza, então vamos freestyle dupla E pro desempate, vamos lá, mais uma vez O freestyle agora de duplas Solta o som, DJ Let's go, Luan Street E Suzano Now, dupla, 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 dupla 5, 8, 5, 6, 7, 8 Let's go Let's get it, let's get it Let's get it Dupla número 2 Dupla número 1, dupla número 1, vamos lá 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Isso aqui Oi Oi Valeu Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu É o seguinte, hein? É o seguinte, hein? Agora vocês vão ter que puxar aquele ar pra soltar o maior grito, hein? É Quem será que vai ser o mais hype? E agora? Vai pra final Segura aí, lá do fundo do peito, palmas, pisa o que puder aí, certo? Quem acha que o mais hype foi a dupla número 1? Vamos lá Quem acha que o mais hype foi a dupla número 2? E a dupla mais hype foi a dupla número 2, Kelvin Thomas! E aí E aí E aí E aí E aí